Por que um homem foi preso por colocar fogo na casa da ex? Além de colocar fogo, fez também ameaças. Jaqueline Mendonça chega à tela do Cidade Alerta e adianta essa história pra gente. Boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. É difícil chamar esse sujeito de homem. Também até é uma ofensa aos moleques aí, né? Essa galera do bem aí. Porque eu vou falar o que esse homem, esse sujeito fez nessa casa aqui. É uma coisa assim que não dá pra explicar. Vamos explicar a história. Essa aqui é a casa da Tamires, né? A mulher com a qual ele tem um filho. Um bebê de 20 dias. Eu que não tenho filho, eu já fico sentida. Imagina você aí de casa que tem filho. Um bebê, gente. 20 dias. Então assim, ele chegou aqui, ela não tava com aquela conversa. Que não aceitava o final do relacionamento. E porque também diz que ela tava conversando com o ex dela. Esse seria o motivo. Aí ameaçou ela, falou que era faccionado. Mas vem cá, vamos falar com a Tamires. Tamires, vem cá, a polícia militar tá aqui. Porque o desfecho dessa história tem a ver com a polícia militar. O desfecho é bom até então. Aqui tá o bebê, gente. Bebezinho. Acabou de nascer. Por sorte, a criança não estava aqui na casa, né? Não. E a gente tinha chegado no momento que ele tava. Tinha acabado de atiar fogo, né? E tava saindo daqui da casa. Ele atiou o fogo e saiu. E foi pra casa da tia. Alegando que você tava conversando com o seu ex. Não, ele não discutiu. A gente já tinha terminado o relacionamento. Porém, ele continuava na casa. Continuava aqui em casa. Era pra ele alugar uma casa. Um lugar pra ele ficar. Entendeu? E ele pegou e foi pra casa da tia a passeio. Sabia que eu ia num aniversário. Não quis ir num aniversário. Convidou ele. Convidei ele. Ele não quis ir num aniversário. E falou pra mim que ia vir dormir em casa. Mas aí olha só a situação da casa. Provavelmente deve ter usado um isqueiro. O quarto. Quem dormia nesse quarto? Eu, o neném e antes ele também. Olha pra vocês verem a situação. E daí ele foge. Ele atiou fogo e saiu. Até então eu não sabia que ele tinha atiado fogo. Porque ele saiu. Achei que era pra sair mesmo. Quando a gente... Quando eu, mas a minha irmã olhou pro fundo aqui. E já tava saindo fumaça já do quarto. E aí veio o bombeiro. A princípio a gente conseguiu controlar o fogo. Jogando água mesmo. Camangueira com balde de água. Pra não passar pra sala nem pra cozinha. E o bombeiro veio. E fez todo o término do resfriamento apagando o fogo. Pois é, ó. Já a gente vai voltar. Porque é o seguinte. O rapaz de desfaccionado. Ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica. Porque ele não podia chegar próximo dela? Não. De uma outra mulher. Viu, Branquinho? Daqui a pouquinho a Jaqueline Mendonça vai voltar direto de lá. Eu quero cenas da casa. O que esse sujeito fez? Abre aí, Dudu. Põe as cenas aí, por favor. Daqui a pouco a gente vai voltar. A Jaqueline vai trazer detalhes importantes dessa história. E também vai trazer o Pix ali. Pra gente poder ajudar essa moça que tá com esse nenenzinho pequenininho. E, inclusive, esse sujeito fez isso aí tudo. Ele que pague agora na justiça. Mas a gente também pode ajudar ela a tentar se reerguer, né? No caso, é o que mais importa nesse momento. É o que mais importa nesse momento.